Em Cascavel, mais de 16 toneladas de carne foram assadas para comemorar o Dia do Trabalhador. É o maior churrasco do Brasil e pode ser o do mundo. 515 costelões no fogo de chão. No total, foram 16,5 toneladas de carne assadas ao mesmo tempo. Dia do Trabalhador, que são os trabalhadores servindo trabalhadores. A imagem impressionante virou cenário de muitas fotos. Todo ano está cada vez melhor. Depois de seis horas de fogo, as costelas ficaram assim, soltando as ripas. A festa do Seminário São José conta com 560 voluntários. A churrascada de Cascavel está a um passo de entrar no livro dos recordes. Pelas contas dos auditores, a Argentina este ano deve perder o título, conquistado em 2011, com 13 toneladas de carne. O recorde de Cascavel é de 16 toneladas. O reconhecimento do maior churrasco do mundo está em processo de validação. Mas essa turma aqui já comemora. A gente já comemora. A gente já comemora. A gente já comemora. Tchau.